E aí vocês falam, poxa, acampamento para quê? Esse acampamento, para a gente, ele é muito importante, ele gera muitos ganhos para os grupos e para as pessoas que vão estar lá junto. A gente percebe que existe uma formação forte de liderança, de pessoas jovens liderando outros jovens, pessoas que possam olhar outras pessoas mais velhas que têm mais esperteza, que conseguem entender como funcionam as coisas e mirar nessas pessoas até como modelo e como lugar de aprender, como relação de aprender. Posso complementar? Para mim é muito, muito importante falar sobre o acampamento e falar sobre esse item, quando a gente fala de liderança, porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia de liderança. Vocês, que ideia que vocês têm de liderança? O que vocês falam quando a gente pensa em liderança? Em chefe, essas coisas assim. Alguém sabe quem é chefe? Por exemplo, a gente está falando de jovem. Falaram assim, aqui no INES o chefe é o Marcelo. O Marcelo é chefe de tudo. Mas entre os jovens, quem é o representante? Ah, não sei se a galera conhece o Matheus. O Matheus é o presidente do Grêmio, mas é só o Matheus que normalmente lidera algumas questões aqui. Quem mais participa do grupo? Tem mais gente, o Matheus está dizendo. Raíssa. O Paulo também. Então, essas pessoas que estão em pé. Mas e vocês? Não ficam em pé, não? Vamos lá, geral em pé, geral de pé. Eu queria dizer para vocês que essa sala está cheia de lideranças, sim. Vocês são lideranças. Pode sentar. Pode sentar, pode sentar. Então, mas por que eu pedi para vocês levantarem e disse que vocês são lideranças? Porque eu acredito que dentro de vocês existam desejos. Por mais que às vezes vocês olhem e falem assim, não, eu estou fora dessa, eu não sou líder. Mas às vezes é uma coisa que pode acontecer, é uma necessidade que traz você para dentro daquilo para resolver enquanto problema, que faz com que vocês despertem a liderança que existe dentro de vocês também. Então, e eu sei que existem vários tipos de liderança possível. Tem aquela liderança que vai mais palestrar, ensinar coisas. Tem aquela liderança que vai dar força para a galera poder fazer alguma coisa. Tem uma liderança que é mais isso, é mais aquilo. Então, quando as pessoas vão para esses acampamentos, a gente quer principalmente despertar a liderança delas. A gente tira um pouquinho o pessoal mais velho de campo para deixar a própria galera da juventude tentar resolver essas questões todas por si só. Então, o acampamento tem também esse propósito. A gente deixa os coroas um pouquinho de lado e começa a pensar junto com a galera como que pode resolver as questões. Então, um dos objetivos do acampamento é internalizar e poder despertar a questão da liderança nos jovens que estão lá com a gente. Então, ok, esse tópico primeiro de liderança. Uma outra coisa também muito importante é a questão da cultura. A gente acredita que o acampamento funciona como um grande intercâmbio cultural, porque ele não fica só com as crianças daquele país. Às vezes, no acampamento, a gente tem crianças e jovens da Nova Zelândia, da Itália, da China, de vários lugares diferentes, eles começam a perceber e conhecer um pouco das formas diferentes que o outro tem para viver. As pessoas acabam ofertando um pouco sobre si, sobre a cultura e também recebendo do outro. E aí vai acrescentando cada vez mais cultura. Eu sou da Austrália. O Mark é da Nova Zelândia. Vocês acham que é igual só porque a gente está pertinho? Não. É muito diferente. A gente fica descobrindo muito um do outro nessa relação. Um exemplo disso que a gente está falando. Quando a gente pensa na comunidade surda mundial, às vezes, a gente, enquanto Nova Zelândia e Austrália, a gente tem essa forma de se cumprimentar, correto? E na Itália? Vocês já viram na Itália como as pessoas também se cumprimentam? Certo? E, às vezes, em outros países, no Japão, por exemplo. Na Nova Zelândia, em alguns lugares. E aí são diferentes formas de se cumprimentar, diferentes culturas. Essas caras assustadas agora, não é? Que diferente, que diferentão isso. Então, na verdade, quando no acampamento as pessoas estão lá, isso é uma coisa que acontece naturalmente, as pessoas se estranham no primeiro momento, mas vão aprendendo, vão aprendendo da cultura do outro, vão aprendendo como se... Aqui a gente falou só de cumprimento, de chegar, mas tem milhares de outras coisas que se aprendem na relação viva dentro do acampamento. O terceiro tópico ali. Quando a gente fala das redes de contato, dessas redes de trabalho, na verdade, acontece porque, dentro do acampamento, a gente tem necessidade de resolver essa e aquela questão, e, às vezes, você vira para o outro e fala assim, mas como é que você pode resolver? Aí a pessoa dá uma solução, você dá outra solução diferente, daqui a pouco as pessoas estão conversando, depois dali elas saem com o e-mail trocado, já começam a entrar em contato, aí, de repente, a gente conhece pessoas que se conheceram no acampamento, que depois, sem ter nada a ver com o acampamento, foram visitar o país do outro, e aí a gente acaba fazendo uma rede de contato muito grande que nasce no acampamento e vai se fortificando depois, independente do acampamento. É a força do encontro, é a força da rede de conexão entre pessoas, às vezes as pessoas combinam de conhecer para fazer turismo no país do outro, começam a trabalhar, fazer uma palestra, assistir um outro evento. Um exemplo para a gente pensar nisso, nesse primeiro encontro que acontece no acampamento, é a gente pensar como seria se não tivesse um encontro como esse. Por exemplo, se a gente não viesse ao Brasil e não conhecesse vocês, se a gente nunca tivesse ido a outros países e tido esse tipo de encontro. Por exemplo, a gente conhecia já a Ana, que é fruto de uma outra rede. A gente falou, Ana, a gente está descendo ali na Argentina para fazer umas coisas e a gente tinha vontade de passar pelo Brasil. A Ana falou, nossa, então, vamos lá, a gente pode fazer uma série de programações para vocês aqui. Vocês podem conhecer o Cristo, vocês podem conhecer não sei o quê. A gente falou, não, muito legal, a gente quer fazer o turismo, mas onde a gente conhece os surdos? Onde a gente conhece os surdos jovens? A Ana falou, vocês querem também isso? Então, vamos lá. E a gente foi encontrando caminhos, encontrando outras pessoas, já fizemos um encontro na Feneis no sábado, conheci algumas pessoas. Agora está aqui no INES, a convite da Ana, pensando como pode conhecer vocês todos. Daqui a um ano, de repente, a gente se vê em Paris, não sei quem vai poder estar lá. Não sei, de repente, vocês querem estar em um próximo acampamento. Aí, de repente, a gente vai se encontrar e falar, lembra que você foi lá no Brasil, que a gente se viu? E, às vezes, você pode achar, para que eu vou para a França, que eu não vou conhecer ninguém? Não, se vocês estiverem lá, a gente vai estar lá, já é uma rede de contato. E, quando você vê, você conhece gente para caramba. E é diferente de viver num mundo tão grande como esse, viver fechado só em pequenas relações. Então, é, às vezes, um primeiro encontro que vai formando uma rede de viagens e de outros contatos, informações que a gente pode ter. num espaço como esse, de acampamento, a gente percebe que existem, muitas mudanças acontecem do primeiro até o último dia, porque a gente vê que, em muitos lugares do mundo, as pessoas têm culturas diferentes. Então, a gente também, às vezes, no próprio acampamento, a gente tem que pensar em alimentação, pensar em formas de interagir, pensar em como que certos comportamentos entre as pessoas e também entre quem está coordenando, não podem ser comportamentos opressores. Então, também tem toda uma preocupação de realmente integrar as pessoas e tirar aquilo que for prejudicial e preconceituoso para a relação entre elas. Porque o foco ali é ampliar a experiência dos surdos. A gente não tem nenhum discurso que queira dividir surdos e ouvintes. A nossa questão é que, por meio da língua de sinais, as pessoas ficam juntas e elas se sentem mais fortes. O encontro... Às vezes, no primeiro momento que você encontra um ouvinte e sinaliza para ele, ele se assusta, mas, depois, ele mesmo vai mudando e entrando naquilo e se torna parte a partir do momento que ele também fala a língua de sinais. Outra coisa também muito legal são as mudanças sociais, que a gente falou um pouco, um pouco também muito interessante são as celebrações. As celebrações que a gente vive nos acampamentos fazem parte da programação geral e elas também têm a ver com contação de história, com apresentação de arte, com esporte. A gente faz um cronograma que tenta fazer com que as pessoas com os diversos talentos delas, em diversos lugares do mundo, possam apresentar esses talentos para o grupo também. Essa celebração, quando a gente fala celebração, o que a gente está querendo dizer com celebração? A gente está querendo falar sobre celebrar as pessoas que cada um é. a pessoa que cada um é. A gente sabe que, em muitas experiências, algumas pessoas surdas ficam, às vezes, cabisbaixas porque não tem com quem conversar, não tem para quem mostrar alguma coisa que sabe. Então, a nossa concepção de celebração dentro do acampamento é a ideia de botar as pessoas no holofote a partir do que elas têm de qualidade. Às vezes, uma ideia simples que elas têm pode ser uma ideia muito legal e incrível. parece que a gente percebe que algumas pessoas parecem estar vivendo a luz de vela. A gente quer acender luz em cima delas, a gente quer que elas sejam vistas, a gente quer que elas tenham orgulho de quem elas são, a gente quer... Para tirar foto, por exemplo, vocês não tiram um selfie com a luz de vela, a não ser que vocês queiram um efeitozinho. A gente tem que tirar selfie com muita luz, então, a gente quer que as pessoas estejam nesses lugares de destaque, que elas tenham espaço para isso. Então, existem celebrações que são rodas de conversa, onde as pessoas vão se conhecer mais, saber o que elas têm como talento, elas vão poder ouvir muito o que a outra tem de experiência, e, a partir dessas conexões entre as pessoas, elas vão pensando em outras coisas. Sei lá, um gosta de esporte, futebol americano. Vocês conhecem, não é? Futebol americano. Então, aí, um gosta de esporte, outro gosta mais de brincar, de brincar de outros jogos. Aí, às vezes, no próprio esporte ou naquele jogo, você começa a ver coisas que você não pensava. Por exemplo, às vezes, os ouvintes ou as pessoas que falam em língua oral vão falar abertamente como é que os surdos vão, no meio de um jogo, juntar, às vezes, num grupinho fechado para sinalizar um negócio ali no meio de tática e ir para o jogo de novo. Então, a gente percebe que são estratégias que as próprias crianças surdas vão desenvolvendo entre si e pensando em como se resolver entre elas. Às vezes, quando a criança surda está sozinha no meio dos ouvintes, elas, às vezes, ou que não conversam com elas, não sabem como achar essas soluções. E, às vezes, elas, entre elas, começam a achar e ter um nível de autonomia muito alto e ser feliz com esse tipo de satisfação que elas acham entre si. e que elas, às vezes, elas, às vezes, elas, às vezes, elas acham entre si. E, às vezes, Obrigado.